Fala galera! Beleza? Bom pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Nós vamos aqui fazer o segundo sorteio do campeonato da Brazilian Ryze, tá? Nós estamos aqui com uma galerinha da Brazilian Ryze na Cal. Se apresenta aí galera, vocês que estão aqui. E aí galera, Schauser aqui. Vamos ver como é que vai ser a segunda etapa aí. Que é nóis. E aí Naruto, se apresenta Naruto, você tá aí também. Boa noite, aqui é o Naruto. Bora lá, é isso. Isso aí. Engraçado, o português de Portugal, ele dá um tchanzinho, Scherend. Bom, primeira coisa, eu quero mostrar pra vocês quem foi classificado, tá? São o Naruto, o Diplomacia, o Rocha, o Supremo, o Pug, o Frost, o Classey, o Nino, o Shao, o Leka e eu. Então nós já ocupamos 11 vagas, mas nós precisamos de 16 players pra dar continuidade com o campeonato. O que que vai acontecer? Vai rolar uma arrepescagem com esses 11 players que saíram, né? O Guga, o Bleach, o Ryu, o Fechou, o Gevelho, o Junior, o Oregada, Rashi, Ozzy, Ego e o Cavalhar. Eles vão ocupar 5 vagas. Como que isso vai acontecer? Um deles vai ser sorteado e esse que for sorteado primeiro já vai sair do torneio de cara. De maneira que vão sobrar 10 players. Esses 10 players vão fazer o mesmo esquema, né? Um x1 com a melhor de 3. Dos 5 que ganharem vão voltar pro campeonato. Sendo assim nós vamos ficar com 16 players. Entenderam? Tranquilo? E aí com 16 players vai fazer normal. 16, 8 lutas, vão sobrar 8, mais 4 lutas, vão sobrar 4, mais 2 lutas, vão sobrar 2, mais 1 luta e sobrar 1. Ok? Esses aqui foram os resultados, tá? Eu mostrei aqui no início. O Naruto ganhou do Guga de 2 a 1. O Diplomácia ganhou do Bleach de 2 a 1. O Ryu perdeu pro Roshi de 2 a 1. Fechou, perdeu pro Supremo de 2 a 1. O Gevelho perdeu pro Pug de 2 a 1. Frost ganhou de 2 a 1 pro Júlia. O Krense ganhou de 2 a 1 do Oregada. O Nino ganhou de 2 a 1 do Hashi. O Shao ganhou de 2 a 1 do Ozzy. O Ego perdeu pro Leka de 2 a 1. E eu ganhei do Cavalhar de 3 a 0. Ok? Então vamos pro sorteio agora. Coloquei o número de 1 a 11. Esse primeiro que for sorteado, lembrando que aqui já tem o número representando de cada um, né? O primeiro que for sorteado, ele já vai ser eliminado automaticamente, beleza? Vamos que vamos. Tô! 3. O 3 tá eliminado. É o Ryu. Porra, Ryu! Vamos abrir o documento aqui no Word. Eliminado. New Ryu Pax. Próximo. Nós temos agora os próximos jogos, né? Agora vamos confrontos aqui. Vamos colocar confrontos. E vamos pros próximos aqui. Agora lembrando que o número do Ryu tá excluído. A gente vai sorteando. Se repetir o número do Ryu, a gente sorteia de novo. 2. O Bleach. Então vamos aqui. Bleach. Versus. 9. O Ozi. Ok. Olu. Próximo. Nós temos um. 10. Ego. Ego Hinef. Versus. Sortear, né? Please. 11. Cavaleiro Z. Engraçado. Tá saindo, né? Ordem crescente. Que porra é essa? Cavaleiro Z. Vamos pro próximo confronto. 6. Júnior. Versus. 4. Fechou. Fechou. Fechou é assim. Você quer ver? Vai ter um H ali no lugar. Ok. Próximo. 7. Oregada. Aqui. Versus. 5. G velho. Nós temos aqui. 1, 2, 3, 4. Trouxe confrontos. Então agora é só quem sobrou. Quem que sobrou aqui? O Guga. O Guga se não me engano. Ele sobrou. Sobrou. Versus. Quem que foi o outro que sobrou aqui? O Bricei. O Rio. Fechou. O Rache. O Rache. O Rache. Rache. Então estão aí os próximos confrontos. Blish vs Ozi. Ego vs Cavaleiro. Junior vs Fechou. Oregada vs De Velho. E Guga vs Rache. E o Rio foi eliminado. Pelo grande azar dele. Porra, Rio. Todo mundo queria ver você lutando, Rio. Todo mundo do Rio de sua luta. Bom. Então é isso, galera. É nóis. Tamo junto. Vocês querem mandar um abraço aí, galera? Um abraço pra todos. Nice. Quer mandar um abraço aí também, Shao? Um abraço pro meu ZRL. É nóis. Deu bom. Vamos ver o que vai dar nessa fase. A gente, obviamente, não pode sortear nada aqui. Enquanto não saírem os cinco daqui, né? Porque com os cinco players que vão completar aqui, que a gente vai fechar a grade. Ok? Então é isso, galera. É nóis. Tamo junto. Valeu. Falou.